Esse curso é um patrocínio do livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2, um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um PIC de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado! Continuando aqui, então, pessoal, nosso curso de HTML mais CSS para programadores iniciantes. Tranquilo, essa é a introdução. Essa é a aula 1 da parte 2, o HTML e os navegadores. Pessoal, é o seguinte, ó. Então, vamos lá. A linguagem HTML, né, de marcação, ela é bem simples de aprender, ela é bem fácil de interpretar pelos navegadores. Praticamente todos os navegadores no mercado, aí, consegue entender o HTML, mas, mas, atenção. Todos os navegadores interpretam o HTML, mas pode acontecer de aparecer mais sutis diferenças de formatação nos navegadores, certo? Então, tome muito cuidado com isso daí. Houve um tempo atrás, programação em HTML que só funcionava lá, por exemplo, no Microsoft, né? No Internet Explorer, certo? Isso não é uma prática recomendada hoje, porque a ideia é que você divulgue seu trabalho o máximo possível, certo? Então, quando você estiver fazendo as suas páginas ou as páginas para os seus clientes, tome um cuidado de não inventar muita moda, tá, pessoal? É, pra que funcionem todos os navegadores. No mercado, aí, nós temos dezenas de navegadores, tá? Mas, o que acontece? Os mais comuns são o Google Chrome, certo? O Mozilla Firefox, o Microsoft Edge, que é o mais novo agora, da Microsoft, tem o Opera, e o Vivaldi, e o Safari. São esses os seis mais populares navegadores no mercado, tá, pessoal? Então, se você estiver programando, tranquilo, criando as suas páginas, eu recomendo que você foque nessa galerinha aí, beleza? Então, é o seguinte, ó... É... Se você quiser baixar aí, se você não tem, esses são os sites onde você consegue baixar os navegadores. Tem o endereço ali do Google Chrome, belezinha? Tem o endereço do Firefox, do Microsoft Edge, e o Opera. Agora, atenção, o Opera é muito bacaninha. Ele tem o navegador normal, que todo mundo conhece, e ele tem o Opera GX, que é um navegador voltado pra jogos, tá, pessoal? Se você gosta de jogo, certo? Baixa esse Opera aí e vai dar uma olhadinha nele. Muito bacaninha. E tem o Vivaldi, que é um navegadorzinho muito bom, alternativa aí, e ele é bem rápido, por sinal. E tem umas coisas bem bacaninhas nele aí, certo? Lembrando que se você usa o Windows, o Apple Safari não tem mais suporte no Windows, tá, pessoal? Então, um tempo atrás era possível baixar ele pro ambiente Windows, mas hoje não é mais não, tá? Então, só a título de informação aí, né? Então, ó, o Google Chrome é o mais comum aí, todo mundo tem ele, né? É bom também, é rápido, às vezes ele fica meio lento, daí você tem que remover e instalar de novo, mas é o que a gente usa no dia a dia aí, certo? O Google Chrome. Depois a gente tem aí o Edge, que é o mais novo, certo? Tá muito bom também, tá rápido ele, embora ele apresente umas travadinhas aí, mas isso é normal no dia a dia aí, né? Então também vale a pena ter na máquina aí. Se você tem uma boa memória, é bom ter eles aí pra você testar, né? O Firefox é muito bacaninha também, é muito usado aí, tem pra todas as plataformas, certo? É bem rápido e bem estável também, tranquilo? O Opera, esse é o Opera normal, Opera comum, ele tem um painelzinho do lado esquerdo ali, e umas marcações que você pode adicionar pra acelerar o carregamento de alguns sites que você usa no dia a dia. Vale a pena dar uma olhada também, belezinha? Agora, se você gosta de jogar, né? E quer ficar antenado no mundo gamer, eu te recomendo baixar o Opera GX. É muito bacana esse navegador, é muito bonito, ele foi muito bem feito e muito bem customizado. Mas ele é voltado ao mundo gamer, tá? Pessoal, mas nada te impede de navegar em outros lugares que não seja o mundo gamer, belezinha? Mas a ideia dele e a proposta dele é essa parte aí do mundo gamer, certo? Vale a pena dar uma olhada, tá? O Vivaldi é um outro navegadorzinho bacaninha aí, ó. Pra você testar, ele é bem rápido também, tem umas customizações legais e dá pra fazer nele e eu recomendo dar uma olhadinha aí. É bem interessante, ele tem também pra outros sistemas operacionais. Tranquilo, pessoal? O Apple Safari, ele é bonito, ele é bem bacana a ideia dele, mas infelizmente ele não tem mais pra Windows. A Apple não dá mais suporte pra Windows, tá, pessoal? Infelizmente. Certo? Então, só lá no ambiente Mac, né? Tranquilo? Mas é um navegador muito bonito também. Certo? Então, pessoal, a ideia foi apresentar um pouco aí dos navegadores pra vocês. Então, quando você estiver fazendo as suas páginas, para você e para seu cliente, não inventa moda. Use a programação que funciona em todos eles. Tranquilo? Beleza? Então é isso, pessoal. Essa aula é só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado e muito obrigado por assistirem. Esse curso é um patrocínio do livro Administrador de Sistemas Linux 1 e 2, um dos melhores livros para se aprender Linux disponível no Amazon. Aproveite hoje mesmo e garanta seu exemplar pelo melhor custo-benefício. Você também pode fazer um pitch de qualquer valor para ajudar o autor e o desenvolvimento desse curso. Muito obrigado!